Você está prestes a ver agora uma live que eu gravo às quartas-feiras, às 4h27 da tarde, no Instagram. Falando sobre como você usar a PNL para lidar com ansiedade, fobias, gerenciar melhor as suas emoções e assim você conseguir, através disso, conquistar autoconfiança para falar em público, para você realizar as suas metas, para você alcançar seus objetivos, entre tantas outras coisas que envolvam a sua comunicação consigo e com outras pessoas. Aproveita e deixa nos comentários o que você achou, os seus insights e aprendizados. Vamos contribuindo cada vez mais com você. Até mais! Toda quarta-feira nós trabalhamos aqui sobre alguns assuntos específicos ligados à questão de ansiedade, de fobias, medos, mas principalmente como é que você pode lidar com isso tudo e vencer essas dificuldades que acabam vindo em nossa vida. Isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia, ainda mais na nossa correria. Isso acaba realmente, se a gente não conseguir gerenciar bem essas emoções, os pensamentos e tudo aquilo que a gente realiza, o estresse acaba dominando, a ansiedade acaba florando e dependendo, acaba gerando outras cositas que podem ser ainda piores. E para que a gente evite isso, precisamos, sim, nós precisamos aprender a como gerenciar nossas emoções. E as emoções, os pensamentos, são responsáveis por essas emoções. Pensamento gera sentimento às emoções e, consequentemente, afeta os nossos comportamentos. E hoje, aqui dentro da Programação Neurolinguística, vou falar com vocês a respeito do que a gente chama de modalidades e também sobre as submodalidades. Então, Xuxu, o que é isso? Toca o foda-se para as características técnicas, dos nomes específicos. Vamos saber, simplesmente, o que é para você usar para que você tenha resultado. Então, para quem não me conhece, sou Edson Toshio e pode me chamar de Toshio aí, estamos juntos, o que importa, o que interessa. Se você for pegar Edson Toshio na Cagava, Tobias da Silva, escolhe o que você quer me chamar aí, porque o que não falta é nome. Pais Inspirados resulta nisso. E eu trabalho com Programação Neurolinguística e Oratório e ajudo as pessoas a ganharem autoconfiança para falar em público, libertando-se dos seus medos, daquelas coisas que atrapalham a vida dela quando ela sabe que precisa fazer algum tipo de apresentação, uma reunião ou simplesmente projetar a sua imagem através de uma câmera para que mais pessoas possam assistir a sua apresentação, a sua palestra, a sua defesa de trabalho de conclusão de curso, entre tantas outras formas de você interagir, seja no tete-a-tete, no um-a-um, seja presencial, seja online. E eu ajudo profissionais a se livrarem desses tipos de entraves. E não só isso, né? Eu sempre deixo claro aqui que não adianta você só não ter medo de falar em público. Você precisa também saber como transmitir a sua mensagem de forma que as pessoas entendam. E a PNL, ela traz ferramentas para isso tudo. Além, obviamente, das técnicas de oratória clássicas e da persuasão que realmente nos ajudam em várias dessas maneiras de a gente conseguir enriquecer a nossa mensagem e fazer com que o povo entenda o que nós queremos passar. Beleza? Muito bem! Como é que é aí? A Geise falou que no meu caso, só por ouvirem minha voz, já tremo. Olha que coisa boa que eles ouvem a sua voz, Geise. Já pensou? Se eles não ouvissem a sua voz, ia ser complicado. Aí o temor seria maior ainda, né? Você ia estar sem voz. Meu Deus! Mas vamos lá! Isso tudo, o temor que vem, acontece primeiro na sua mente, aquilo que você projeta. E é por isso que eu quero falar hoje como que na PNL nós trabalhamos isso. E aí você vai ter coisa prática para que você aplique. Nas outras semanas, essa aqui é a quarta live sobre esse assunto. A primeira eu acabei não deixando gravada, as outras duas estão gravadas, a segunda e a terceira. E nelas você tem técnicas de como você aplicar, dependendo do caso que você está representando. As imagens, os sons, as experiências, as histórias que você conta, os filmes que passam na sua mente. Você consegue trabalhar e realmente fazer isso se transformar de acordo com a sua necessidade, com a sua vontade e com aquilo que você quer sentir, aquilo que você quer fazer. Por isso, depois, agora você está aqui, mas depois, tem tempinho, vai lá e assista as outras lives. Dá uma procurada lá que tu acha, porque tanto no Face como no Instagram. E quem não me segue ali no YouTube, vai lá no canal do YouTube, segue lá também. Acompanha lá com a sua alegria. Tem lives que eu faço só lá, tá? Que é focada na parte de persuasão e outras questões ligadas à comunicação. Eu só tenho feito mais ali no YouTube, segunda-feira, nesse mesmo horário. Muito bom. Sobre a forma como o nosso cérebro interpreta as coisas. Olha a minha filha aí, ó. Sara Harumi, exemplo. Hello, sua alegria. Muito bem, obrigado pela participação, minha filha. Exemplo, quem não conhece, siga ela. Sara. Mandei um oi aí pra ela também. Agora, quando a gente fala da forma como o nosso cérebro interpreta as situações da nossa vida, muitas vezes, tudo basicamente que você tem aí na sua cabecinha é representado através de imagens, através de sons, e, consequentemente, a imagem e o som trazem pra você sensações, trazem sentimentos, trazem emoções. Todas as experiências boas e ruins do seu cérebro armazena desta forma. Por isso, hoje, vamos explorar um pouco mais o que é o VACOG. Tô achando o que é VACOG. VACOG é V-A-C-O-G. O que que, porra, é essa? Simplesmente quer dizer o V de visual, o A de auditivo, o C de sinestésico, a parte mais tátil. Quando falamos do O é do olfativo, o G é do gustativo. Se nós misturássemos o sinestésico com o olfativo e o gustativo, nós temos o que a gente chama de sinestesia com S. Antes que alguém já perguntou, mas sinestesia com C é com S? Depende, quando a gente só fala da parte tátil muscular e tudo mais, é sinestésico com C. Quando a gente mistura sensações, aí é sinestesia com S. Por isso, eu vou falar aqui do sistema VACOG, que pega os cinco sentidos. Uma vez que nós temos a ideia desses cinco sentidos, nós podemos, então, entender essas modalidades. Modalidade visual, modalidade mais auditiva, a sinestésica, a olfativa, a gustativa. Fato é que essas modalidades têm as suas próprias características. E essas características estão, obviamente, atreladas a essas modalidades. Por isso, nós chamamos elas de submodalidades. Pegou aí? Modalidade, submodalidade? É como se fosse uma categorização, e dentro dessa categoria nós temos subcategorias. Então, tem modalidade, submodalidades. Muito bom. Boa tarde, Carlos, lá no Facebook. Fique bem. Agora, uma vez que você tem esse conhecimento, uma vez que você percebeu como isso é afetado na sua vida, eu sei que se você se lembrar agora de uma experiência, por exemplo, muito divertida, engraçada, que você já teve, se você se lembrar dela agora mesmo, algumas dessas características que eu falei do VACOG virão pra você, nesse mesmo instante. Pensa aí, pensa aí. Não precisa falar pra mim, nem escrever, porque uma experiência divertida, engraçada e tudo mais, pode ser de várias formas, eu não sei o que você fez, mas que só de você lembrar, você já começa a querer dar risada e tudo mais. Lembra dessa experiência. Talvez você precise de um tempinho pra se lembrar dela. E eu quero que você traga a experiência que realmente faz você ter um sorriso no rosto, pelo menos, e se você ficar dando umas gargalhadas aí só de lembrar dessas coisas. Se você se lembrou disso, comece a prestar atenção em como é que você se lembra. O que você tá vendo? Você realmente consegue enxergar toda a cena? Consegue ouvir o que você diz ou o que falaram pra você? Presta atenção nessas experiências. Roberta, também, já fez vários furos em público. Lembro de todas as vezes. É da hora, né? São coisas engraçadas que fazem você ficar se sentindo divertida com isso, é da hora. Isso é bom. Imagina essas experiências. Quando você se lembra delas, você traz à memória exatamente toda a cena, as imagens, o filme que aconteceu. Essa é a parte visual, essa modalidade visual que o cérebro registra pra você. E você pode analisar agora que essas imagens que vêm pra você, elas têm algumas características. Ela pode estar bem próxima de você. Talvez, talvez, ela seja até de tamanho real. Procura analisar qual é a posição dessa imagem. Ela ocupa a sua frente inteira? Imagina, lembra dela. Ela tá bem próxima de você? Tá afastada? Como que ela está? As imagens têm essas características de posição, de distanciamento. E também ela pode ter cor, ou talvez esteja preta e branca. Por isso, você lembra dessa cena, dessa experiência, e que faz você realmente se sentir bem, divertido, alegre? Como é que é, Roberto? Uma vez confundi a esposa de um aluno na formatura de direito como se fosse a mãe. Caraca. Eu dou risada aqui, imagina. Muito bom, muito bom. Aí eu vi a vantagem. Lembra da situação? Lembra como ficou a cara da mulher? A cara do aluno? Como é que foi depois você encarar a situação? Lembra disso. Como é que vem essa memória pra você? Você vai notar que se realmente essa emoção, quando você lembra, é forte, essa imagem, bem provavelmente, ela está bem próxima de você. Ela é nítida. Você vê tudo bem bonitinho. E você lembra exatamente o que você falou, como você se sentiu e como você percebeu cada coisa interagindo com as pessoas, com o ambiente, talvez uma experiência com animais, não sei o que você está fazendo, mas lembra dessa experiência engraçada. percebe cada detalhe das imagens. Esses detalhes que eu estou falando são o que a gente chama de submodalidade. Você sabia que se você mexer alguma dessas características, a sua experiência muda? na verdade, a forma como você percebe a experiência, porque a experiência já foi, mas a maneira como você vai enxergá-la, a maneira como você vai percebê-la, o seu cérebro vai simplesmente mudar aquilo ou para algo mais engraçado ou menos. Mais importante ou menos importante. Talvez neutro. Por exemplo, é uma experiência legal? É uma experiência show? Traz essa imagem mais próxima de você. E à medida que você vai trazendo essa imagem cada vez mais próxima de você, pode analisar, você consegue controlar isso. Essa imagem você consegue trazer para mais perto e deixando ela mais clara, mais nítida. E quanto mais próxima ela fica, ela fica melhor. Você consegue perceber mais detalhes, o rosto das pessoas envolvidas, as experiências que você passou. As cores ficam mais vibrantes. Ah, não tinha cor. Coloca a cor então e dá uma olhada como é que fica. E veja como que você começa a se sentir. Se você fica cada vez melhor ou o contrário. Isso é você começar a trabalhar com as características dessa modalidade mais visual. só que as nossas experiências não tem só visão, não tem a parte da imagem, não é só isso. Você também tem a parte auditiva, o que você falou, como que a pessoa respondeu para você, qual que era a tonalidade de voz que você utilizava ou que as pessoas usavam para você. Perceba isso. Aumenta o volume dos diálogos, daquilo que você fazia, enquanto a imagem fica cada vez mais próxima de você. Deixe o som cada vez mais nítido. Tinha alguma música de fundo? Deixe essa música cada vez mais perceptível. Começa a notar como que você se sente ao ficar lembrando continuamente dessa experiência legal, hilária, divertida, engraçada, boa para você. E vai trabalhando com que ela fique cada vez mais forte. Fica melhor? Fica mais engraçado? Fica mais divertido? Faça isso. E veja como é que fica. Muito bom. Obrigadão, Carlos. Maravilha, sua alegria. Nauvinha, boa tarde. Como vocês estão? Aí, obrigado. Cada um. A Roberta falou aí que a mulher ficou puta. Imagina, né? A mulher esposa do cara. Aí você chega e fala, pô, como é que você está? Seu filho, não sei o quê. Putz, grita, imagina a cara dela. Imagina a cara dela. Mas é da hora. Boa tarde, Rose. Exemplo. Muito bom. Uma vez que você lembrou dessa experiência e você sabe que ela fica cada vez mais engraçada e você vai fazendo isso acontecer, você sabia que se você pensar em coisas que te provocam uma preocupação, que te provocam algum tipo de estresse ou de ansiedade, vai ter o mesmo tipo de característica do visual, do auditivo, das sensações que são geradas em você. Então, para para pensar agora. Deixa essa experiência da hora um pouquinho ali de lado. Ela está aí ainda. Mas eu quero que você pense em algo que você vai fazer. Tem algum compromisso amanhã ou daqui a pouco. no futuro. Você tem algo para fazer no futuro breve. E isso te incomoda. Isso te deixa se sentir meio mal. Tá? Preocupação em agradar a pessoa, preocupação de você se dar bem, de não queimar teu filme, incerteza se você vai conseguir dar conta, às vezes se cobrando demais. Quero que você pense agora nesse evento futuro que virá. Como é que você fica? Lembra? Um evento que você, de alguma forma, te incomoda ainda e você quer mudar isso. A gente vai mudar isso hoje. Presta atenção em como isso está sendo representado na sua mente. Falamos aqui do BACOG. Visual auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo. A sua memória vai trazer tudo isso bonitinho para você. Quero que você perceba nesse exato momento como é que estão estas coisas. Geisiane falou que as apresentações online sempre a preocupam. Olha, muito bem, então pensa nisso agora. Roberto, vou que fique incomodada também. Lembra disso. Não precisa, tem coisas eu sei que são íntimas, você nem precisa me dizer o que é. Uma coisa da hora na PNL é que eu preciso saber o que você pensa. Mas, eu quero que você simplesmente se lembre desses eventos. Exato, meio. Vai acabar ficando ansiosa, né? Lembra? coisa do futuro me atrapalha, eu começo a me preocupar, vem a ansiedade. Beleza. Presta atenção, como é que você sabe que está preocupada? Como é que você sabe que está com ansiedade? como é que você sabe disso? O que que acontece? Você sente algo no seu corpo, uma sensação? Algum tipo de movimento, um aperto, ou algum outro tipo de situação que aconteça em você? Como é que você sabe que está ansiosa e não excitada? Como é que você sabe que está ansiosa e não animada? Como é que você sabe que está ansiosa, preocupada, e não simplesmente curiosa de realmente será que eu vou lidar bem ou não? Sabe? Como é que você sabe distinguir as sensações? Percebe como o seu corpo responde? Roberto falou que a perna fica balançando, o coração da Geisiane acelera, tipo, tremo inteira. Olha, respostas da adrenalina. Só de lembrar, só de pensar nisso, já começa a ter, né? Então, tendo essa sensação, presta atenção, até dor física, acontece. Presta atenção, lembra dessa situação que faz você se sentir mal. E eu quero que você analise como que é essa imagem que você vê. Essa imagem está grande? Ela está próxima de você? se ela está te fazendo se sentir mal, se a sensação é forte, inclusive afetando seu corpo, você vai perceber que essa imagem está bem próxima de você. Ela pode ou não ter cor. Roberto, você pode botar na minha frente, ela fica bem assim mesmo. Eu vou falar para você fazer uma coisa que eu falo nos meus cursos presenciais. faz o seguinte, pegue essa imagem que está aí na sua frente, que está próxima, coloque ela mais perto de você, aproxima ela e vê como você fica. Vê se piora ou se melhora. Traz a imagem mais próxima de você. Fica melhor ou pior? Muitas vezes, exato, Roberto, pouco piora. A grande maioria das pessoas vai piorar. Você fala, por quê? Porque se a imagem fica mais próxima e mais nítida ainda perto de você, você vê aquela coisa, vai vontade de dar porrada, pode dar porrada. Você vai ver que quanto mais próxima essa imagem fica, muito bem, ela está nítida, você enxerga, ela fica pior para você. Se de repente você coloca muito próxima e você não enxerga ela, a sensação muda, é diferente. Mas, você trouxe mais próximo, não é legal isso daí? Eu sempre gosto de deixar isso claro. Isso é muito legal, porque assim, você estava vendo uma coisa que você não estava gostando, se sentindo mal, e você conseguiu trazer perto de você e piorar. Isso é legal? Isso é legal porque mostra que você consegue controlar isso daí. Se você consegue piorar a situação, isso mostra que você também consegue melhorar. Se trazendo perto a imagem você ficou pior, é só você afastar a imagem e você vai ver que você fica melhor. Faz isso agora, afasta a imagem de você, deixa ela, ela está aqui próxima, traz ela bem longe de você. Exato, Roberta. Você controlando a sua própria forma de representar a situação que está na sua mente. Controlando a sua mente. Pega e afasta a imagem. Ela estava próxima de você? Afasta. Deixa ela longe. E se ela tinha a cor, tira a cor. Ah, já estava sem cor. Não tem problema. Deixa ela bem embaçada. Quanto mais ela se afasta, você tem até que forçar a sua visão para tentar enxergar aquela imagem. Ela vai afastando, a afastando e vai diminuindo de tamanho. Como é que você fica? Fica melhor ou pior? Pensa aí, como é que fica a situação? Fica melhor ou fica pior? Roberto, adorou afastar? Vai chutar o balde. É isso aí. A situação fica da hora? Boa tarde, reiço. Só alegria. Uma vez que você consegue afastar aquela imagem que te atrapalhava, olha que interessante como o cérebro interpreta as coisas. Isso eu só estou trabalhando com o visual só. E o que eu falei de submodalidade, qual é a característica da imagem ou da cena que a gente está trabalhando? Ela estava próxima de você, estou afastando. Distanciamento. Tranquilo? E outra coisa, ela tinha um tamanho. Se ela estava muito próxima de você, ela está maior. Agora eu falei para você afastar e diminuir o tamanho. Eu falei para você tirar a cor, se ela tinha cor. Falei para você deixar embaçado e você não consegue nem enxergar direito. Aí você vai ver que a sua sensação, ela muda. Na hora. Veja aí, se alguém não teve isso, fala, não, para mim não mudou nada. Você conseguiu afastar? Faça isso. E uma vez que você fez isso, uma vez que você fez isso, eu quero que você preste atenção. Quando você se lembra dessa coisa futura que ficava te atrapalhando, deixa ela lá, tá? Se você não está melhor, deixa ela lá. A não ser que você queira deixar próximo. Só isso já te ajudou. Então antes, só de pensar naquela situação, você já começava a tremer e tudo mais, você fala, peraí, o que que eu estou, o que que está me fazendo tremer? Essa imagem, beleza, vou brincar com ela. Eu afastei agora a imagem e deixei ela longe. Tirei a cor. Posso chutar, posso quebrar, posso dar uns tiros nela, posso imaginar o que eu quiser. Porque é ela que está me atrapalhando. É a minha mente que está criando aquilo de uma maneira que está me atrapalhando. Então eu pego e afasto. Só isso. Aí você fala, pô, mas se eu pensar de novo e ela voltar, grande, você pega seus cinco segundos, arrega essa imagem e afasta ela de novo. Ué. E quanto mais você vai fazendo e repetindo isso, o seu cérebro entende que, opa, ela, ele, quer que essa imagem fique lá fora. Beleza, não tem problema nenhum. então, nas próximas vezes que você pensar nisso, ela vem representada de maneira diferente, menos enfática no sentido negativo. Só isso já vai te ajudar pra caramba. Agora, se você, além de ver isso, você falava ou fala coisas pra você que te denigrem, que te deixam pra baixo, que te desanimam, também tem submodalidades, tem características do áudio pra você trabalhar aí também. Exato, Roberto. Afasta tudo que te incomoda. Essa daí. E o que é legal é que é rápido, né? Você pega, muda, caramba, mudou, porra. Pra que sofrer, né? Agora, o que é mais interessante, pensa, se você falava alguma coisa, por exemplo, caramba, né, meu, não vai dar certo, ou vou ter que deixar pra última hora, ou sei lá o que vai acontecer, vão falar mal de mim, não sei o que. O que você fala? Perceba, não só o quê, você fala, mas principalmente, como você fala. Qual é a tonalidade de voz? Tem um pesar aí? Se você for ver, esse pesar é exatamente por isso que ele fica fazendo você se sentir mal. Você pode também controlar o áudio. Você pode aumentar esse volume de voz ou diminuí-lo. Por acaso, o áudio, ele também tem localizações, ele pode vir de um lado, pode vir de outro, pode estar no centro, pode sair na hora que ele entra pra um lado e vai saindo pro outro. Ele tem formas diferentes. Presta atenção na voz da sua cabeça, como é que ela interage com você. Grande Vanderlei Jaysson Cine, olá, essa alegria. Obrigado pela presença. Tudo isso, né, Jayce? O que você pode fazer, então? Troca a tonalidade de voz. Grande Márcia, boa tarde. Você também é um exemplo. Parabéns pela linda família, é um exemplo. Agora, pensa na tonalidade de voz. Se ela tá pesarosa, coloca, se é a sua voz ou de outro alguém, coloca uma outra tonalidade. Por exemplo, ou pode mudar a voz. Digamos que a voz tá te acusando de algo, falando que você não vai conseguir. Olha como eu falei, você não vai conseguir. Esquece. Deu ruim. Agora eu poderia falar a mesma coisa assim. Esquece, você não vai conseguir. Deu ruim. Eu não mudei o que eu falei. Eu mudei o como eu falei. Pode ver que se você colocar uma voz ridícula dessa que eu fiz agora, você vai dar risada e ao contrário de ficar triste. Ou, você pode deixar a voz mais grave e falar, você não vai conseguir. Você vai levar a sério isso? Não precisa mudar o conteúdo. Ah, mas eu quero mudar o conteúdo. Então, muda. Não tem problema, mas não precisa. Quando a gente pensa apenas em pensamento positivo, o pessoal se frustra. Exatamente por isso. Que ela tem algo que tá vindo na mente dela, algo que ela tá falando. Ela fala, não, não, mas eu vou conseguir. Mas vai dar certo. E não sei o quê. Só que aí vem outra voz pra ela, não, para de se enganar, meu. Você é besta. E não sei o quê. Você tá se enganando. Você sabe que isso não funciona. Vem outra voz dizendo pra ela parar com isso. Então, você não precisa mudar o conteúdo. Você não precisa e nem deve se enganar. Apenas mude a voz. Você vai ver que você não vai mais levar a sério aquilo. E você continua seguindo a tua vida e fazendo o que você tem que fazer. Uma vez que você não se sente mal a respeito, você começa a pensar, ó, ótimo. O que eu posso fazer agora pra que eu atinja o objetivo que eu tenho que atingir? Tem que fazer uma excelente apresentação, seja online, seja offline. Eu tenho que pegar e fazer uma defesa do meu trabalho. Eu tenho que pegar e conversar com alguém uma conversa muito séria e tudo mais. Como é que eu consigo chegar num estado emocional adequado pra que eu consiga atingir o meu objetivo? Isso é essencial. Por isso, aquilo que tá te incomodando, trabalhe isso primeiro. A partir daí, você vai e busca as habilidades necessárias, as técnicas necessárias pra que você consiga fazer o que você precisa fazer. Não é só ficar no mundo da fantasia, do pensamento. Não, você tem que agir e fazer a coisa mudar. Isso é a diferença do pensamento positivo. Você vai ficar só pensando, pensando a boa. Não vai mudar nada, não. É você controlar e você agir em favor do que você deseja. Maravilha. Roberta vai rir do juízo daqui pra frente. É assim mesmo. É assim mesmo. você cria o cenário e você fala, ótimo, o que eu posso fazer pra que eu consiga ter toda essa confiança, essa autoestima elevada diante dos juízes? O que eu preciso fazer? Tá faltando alguma coisa? Onde eu posso maximizar meus pontos fortes, minimizar aqueles pontos fracos? O que eu posso fazer? Aí você começa a procurar por soluções para aquele tipo de problema. E não fica simplesmente olhando o problema. Muda o seu foco. Beleza? Tem que abordar melhor a mudar a tonalidade e as frases. Bem, muito bom, gente. Treina e você vai ver que quanto mais você faz isso, melhor você vai ficar. Mais fácil vai ficar. E mais rapidamente o seu cérebro vai trazendo essas coisas pra você também. Olha, Charlie Lipstick, é o meu primo exemplo aí. Olá, tudo bem? Grande Chan. O Chan é exemplo. Como você tá? Músico fodástico, baterista fenomenal. É, bons tempos, bons tempos, hein, Chan? Muito bom. A Diva Souza também aí, ó. Ótimo. Uma vez que você consegue, então, visual, auditivo e consegue trabalhar as características delas, você pode aumentar as sensações, trazendo pra perto de você a imagem, aumentando o volume, colocando algo que você goste. Ou, não tá gostando, você pega e afasta a imagem. Você destrói ela, você brinca com ela. Você até se diverte com aquilo que tava te atrapalhando, você começa a dar risada. engraçado porque é muito rápida a mudança. Ela acontece no mesmo instante. É só você pegar e fazer. Muito bem. Agora, uma vez que você pegou isso e trabalhou essas características, eu quero que você pense de novo agora, naquele evento futuro que tava te incomodando. Como é que ele vem agora pra você? Mudou alguma coisa? O Sean aqui tá falando, essa relação de confiança tem muito a ver com estar no palco ou quando aparece aquele medo de errar. Verdade. Verdade. Aí é bom sempre lembrar do quê? De quanto que você ensaiou, do quanto que você se dedicou, você conseguir se concentrar, fazer a respiração profunda e tudo mais, né? Mesmo sabendo que você pode fazer essa sensação pra derrubar. Pode mesmo. Quando a gente não consegue gerenciar as nossas emoções, a gente pode ser muito bom tecnicamente. Você vê isso muito nos esportes, você vê times ganhando, ganhando, daqui a pouco tem time que consegue virar e aquele time que antes tava ganhando fica tão preocupado que acaba perdendo. É interessante, né? Ou você vê jogadores muito bons que vão ter que ou fazer o arremesso ou vão ter que pegar e fazer a cobrança do pênalti e devido a pressão que tem e não conseguirem se controlar, acabam fazendo coisas que eles não fariam, digamos, no seu cotidiano. Acabam errando e fazendo besteira. É interessante, né? Controle emocional é essencial. Agora, trabalha isso. A parte visual, parte auditiva. Tá te incomodando, afasta de você, muda a tonalidade, coloca outra frase, cria outra... E entra em ação pra você fazer o que tem que ser feito. Você tem que saber o que tem que ser feito pra você conseguir o seu resultado. Beleza? Muito bom, Chão. Usa as técnicas pra manter a concentração. Isso é essencial. Respiração profunda, meditação, focar no que você consegue fazer, focar no que você tem controle. O que a gente não controla, esquece. Senão você tá lascado. Agora, lembra daquela experiência? Ela vem de forma não pesada? olha, a Geis falou que ainda sabe que terá o nervosismo, mas dá pra sentir a leveza querendo sobrepor... Olha só, isso foi algo muito rápido que a gente fez, né? Só peguei, pega, muda isso daqui e vê como é que vem. O seu cérebro já traz... Você sabe que tem um nervosismo e nervosismo é totalmente normal e natural. É até legal, porque mostra que você tem uma preocupação boa de você entregar um bom conteúdo pro seu público. Pô, que legal, vou entrar lá. Encaro o nervosismo como algo legal, como algo bom. Porque é. Porque é bom. É muito bom. Mas como você acredita, existe alguma técnica que você pode trabalhar no momento exato que você está em frente ao público ou situação de exposição? Sim. E essas que eu estou até mostrando aqui, você pode trabalhar na verdade em qualquer instante, porque está na sua mente. Você analisa o que está te atrapalhando. Você está vendo ou falando alguma coisa pra você que está te colocando pra baixo numa situação ruim. Quando você percebe que aquilo que você está vendo está muito próximo de você, você pega, opa, afasta essa imagem. Você pode, como eu disse aqui, brincar com essas imagens. Elas vão tender a vir, porque o cérebro registra através do visual auditivo do sinestésico. Tranquilo? É normal. Isso é ótimo. Só que é mais legal ainda que a gente consegue controlar isso daí. Por exemplo, essa situação que eu falei que gerou ansiedade e preocupação já veio e fez com que a pessoa ficasse mais tranquila. Agora, pensa nela novamente. Você tem um evento futuro, uma apresentação, você tem um show, você tem uma defesa lá, você vai se apresentar diante do juiz, você tem um monte de coisa pra fazer. Isso te deixa um pouco nervosa, nervoso. Mas como é que vem agora isso? Lembra dela e agora eu quero que você se lembre também daquela sensação que eu falei antes disso. Lembra daquela experiência legal, engraçada, divertida? Traz ela junto. Traz ela junto. Aquela sensação boa que você, inclusive, só de lembrar você já dá aquele sorriso ou talvez você dê aquela risada alta só de lembrar dessa experiência que você teve tão engraçada. Aliás, hoje eu estava lembrando exatamente do dia que a gente foi lá no centro de São Paulo. Sei lá o que a gente estava fazendo lá, velho. E a gente subiu lá, uma menina chamou a gente pra subir no prédio pra apresentar alguma coisa. Não sei se era um curso, não sei do quê. E, mano, você começou a dar risada lá do nada, velho. Você lembra disso, cara? Você começou a dar risada, aí eu olhava pra você e eu dava risada também. Eu só não sei por que você estava rindo. Então eu comecei a dar risada, todo mundo começou a dar risada, a mulher ficou pê da vida. Se vocês não pararem de dar risada, vocês vão ter que sair daqui. Eu falei, não, tudo bem, a gente se encontrou. Só que aí você começava a dar risada, eu ia no embalo, né? Chegou uma hora que ela teve que expulsar a gente, né, cara? Eu falei, caraca, velho. Olha lá, essa experiência, né, cara? Muito legal. Muito legal. Aí depois lá embaixo, a gente voltou do elevador e eu falei, ué, por que você estava rindo? Eu falei, não sei, cara. Não sei. Toma banho. A gente foi expulso, velho. Ó barato isso aí. Aí eu chamo, como ator, às vezes eu busco no meu corpo alguns movimentos que me lembraram textos, notas. Ó que legal. Aquilo que eu comentei um pouquinho antes. Percebe como no seu corpo há sensação. Como é que você sabe que você está nervoso? Como é que você sabe que você está ansioso? Como é que você sabe que está preocupado? Porque o seu corpo mostra de alguma maneira, ou por um aperto, ou por algum movimento específico, você vê que as sensações boas e ruins, elas têm movimentos no nosso corpo. Quando você começa a prestar atenção, você vai notar isso. Se você quiser diminuir essa sensação, basta você imaginar esse movimento indo no sentido contrário. Vamos fazer o teste aqui, ó. Falei para você, então, pensar naquele evento futuro, certo? Que você antes ficava ansioso, ansiosa. A pessoa já fez aqui, já ficou, né, mais suave. O famoso spin, Guilherme. Isso aí mesmo. Spin é rodada, né? Você lembra agora como ele vem. Agora eu quero que você se lembre junto disso, daquela sensação divertida, engraçada, daquela experiência da hora, ao mesmo tempo que você vê essa experiência que você vai ter que fazer lá na frente, esse evento futuro. Eu quero que você misture essas sensações. Você vê aquela coisa que você precisa realizar e que te atrapalhava, só que eu quero que você se lembre da sensação boa e ao mesmo tempo você aumente essa sensação. Lembra do que faz ela se sentir cada vez, fazer você se sentir cada vez melhor? É aumentando a imagem? É aumentando o volume? É girando essa sensação boa com mais velocidade no seu mesmo sentido? Digamos que ela está rodando dessa forma que eu estou mostrando para você. Aumenta a velocidade dela mais ainda e deixa ela entrar em você. Veja como isso aumenta ainda mais. E lembra, e pensa nesse evento, nessa apresentação, nesse juiz, nesse trabalho, nesse show que você tem que fazer. você vai ver que agora, quando você faz isso, o seu cérebro começa a mesclar essas situações. Então ele vê aquela coisa boa, engraçada, divertida, colocando junto com aquela coisa que antes te fazia se sentir preocupado, preocupada. E faz isso mais vezes. E aumenta essa sensação. E pensa, caramba, eu vou arrebentar nesse dia, vai ser muito legal, vou conseguir me controlar. Vou conseguir me fazer presente e não ficar simplesmente viajando nas coisas do futuro ou pensando no passado. Eu vou estar presente, aproveitando cada instante. Tio Walter, sua alegria. Obrigado aí pela presença. Tamo junto. Ensinando, ensinando. Não é interessante? A sensação de paz, Roberta. Muito bom. Olha só, um dos princípios ou dos pressupostos da programação neurolinguística é que nós já temos todos os recursos de que necessitamos. Você já tem tudo o que precisa. Eu fiz você simplesmente lembrar de uma situação interessante, legal, da hora, engraçada, divertida. Depois eu falei para você pensar em algo que tem nada a ver que te atrapalha, te dá ansiedade. Trabalhamos isso. Falei para você misturar as duas coisas e a sensação que vem é diferente. Por exemplo, para a Roberta veio a sensação de paz e tranquilidade. Não veio a sensação de alegria, entusiasmo e nem de preocupação. Veio tranquilidade. Você mistura as coisas. Você já tem isso tudo na sua mente. Você não precisa buscar fora, você não precisa comprar, você não precisa nada disso. Basta você acessar o que eu quero sentir, o que eu quero mudar. Vamos mesclar isso daqui e vamos ver o que dá. Você controla. Isso, sempre deixo claro o que é a inteligência emocional. Quer dizer que você não tem que mais sentir raiva, medo. Não, caramba. Porque eu não quero que você sinta raiva e medo no momento errado. Tem momentos que você vai querer usar a raiva porque ela é essencial para um determinado do tipo de problema. Do mesmo jeito, o medo também é bom. Ao invés de você ter medo de falar em público, ao invés de você ter medo do que os outros vão pensar, procura ter medo de você ficar estagnando a sua vida por causa do passado. Tenha medo de você ficar perdendo o tempo da sua vida com preocupação com o futuro que você não tem como controlar. Afinal de contas, o futuro não está escrito. Você o faz aqui agora, hoje. é isso. Esse é o medo que você tem que ter. Se você quer ter um medo, tenha esse. Porque isso vai fazer com que você evite isso e vai fazer você agir aqui no agora e pensar o que eu posso fazer para que eu alcance os meus objetivos. Você escreve o seu futuro e isso você faz agora. Você não tem que ficar esperando cair alguma coisa do céu, você não tem que ficar esperando uma resposta do além porque isso não virá. o que virá vai ser simplesmente a consequência do seu plantio, daquilo que você realiza hoje, que você plantando, cuidando, com o tempo você vai colher. Compreende? Por isso, inteligência emocional não é você não ter as emoções, não é você usar as emoções da melhor forma possível para que você continue agindo, produzindo, sendo feliz nesse instante. O ser feliz é agora. O ser feliz não é amanhã, o ser feliz não é quando você atingir determinado status social, o ser feliz não diz respeito simplesmente a quando eu fizer isso ou quando eu fizer aquilo ou quando eu tiver tal pessoa comigo ou quando eu não tiver mais essa pessoa comigo, aí eu serei feliz. Não! Caraca! Felicidade agora. Felicidade é o momento onde você percebe que você está aqui, está vivo e está aqui nesse momento. Você aproveita esse instante e esse instante que você aqui vive agora e que você pode cada vez mais apreciá-lo, experimentá-lo e trazer e levar também isso, obviamente, para outras pessoas, não só para você, mas levar para outras pessoas. É isso que faz com que a sua vida tenha ainda mais sentido. É isso que importa. Olha, Thalita! E aí, Carla, essa alegria, a gente bem. Fizeram a experiência? Trouxeram isso? Se você se sente melhor, olha que legal. E quanto mais você repete isso, mais você ensina para o teu cérebro um novo caminho neural para ele reacessar esse tipo de experiência, esse tipo de visão, esse tipo de áudio e essas sensações. Começa a controlar dessa forma os seus pensamentos. Exato, Roberta! Capacidade de administrar nossas emoções e alcançar as metas. Exemplo. De exemplo, se acharem ruim o que falou sem agregar nada para você melhorar, aí a gente pode se imaginar respondendo. Faz melhor então. Perfeito! Perfeito, Gisele. Perfeito. Brincadeira da paz. Ah, é isso mesmo. Se você tem aquele receio quando subir em público ou em um palco e tudo mais, imagina que todo mundo está devendo para você. Está todo mundo me devendo. Olha para eles como se todo mundo estivesse te devendo. Você vai olhar nos olhos deles assim, hum, te conheço. Né? Está me devendo. Você vai ter o controle e eles é como se estivessem numa situação complicada. Ou imagina todo mundo de fralda. A não ser que você queira imaginar todo mundo pelado, né? Eu não aconselho, mas só de eu ter falado isso você já imaginou, né? Não imagine o pessoal pelado. Pronto, você já imaginou. Mas são formas de você chegar e eu, que isso, eu vou encarar essa situação de uma maneira mais tranquila. E fiquem de boa em relação às críticas, aos comentários positivos e negativos. Tudo isso vem para nos ajudar, vem para nos enriquecer. Sempre a gente quer a sinceridade daqueles que são próximos a nós, mas aqueles que são próximos a nós nem sempre são sinceros porque eles têm medo de nos machucar. Aí as pessoas de fora pegam e vêm sem dó, entendeu? Aí beleza. De qualquer forma, é um feedback. Ah, é um fodeback. Não, você interpreta como você quiser. Depende. Lembra, não é a experiência que é a mais importante. É a maneira como você dá sentido para essa experiência. Como você interpreta essa experiência. É isso que muda. E isso você pode transformar através do VACOC. Visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo. Aí você fala, pô, você não falou tanto do olfativo e do gustativo. É, eu posso fazer você se lembrar aí de, por exemplo, você não tem frutas que você gosta bastante? Você come frutas? Você vai falar, não, eu gosto de chocolate. Chocolate é fruta. Cacau, pô. Você não come todo dia? Saudável. Muito bem. Pensa em um alimento que você goste. Você gostaria de ter agora, mas não está aí. Imagina ele na sua frente. Foca aí na sua mão, assim, e fala, eita, seria bom comer isso aqui agora. Pega, e ó, perceba, sinta o gosto na sua boca, na sua língua, mastiga, sente o gosto bom, engole, enquanto você vai saboreando, engolindo, tudo mais, você sente aquela sensação de prazer no seu corpo. Fini, lembrei da minha filha agora, aquela guarda de Fini, cara. Da hora, da hora. Só alegria, Daniel. É nóis, lá no Facebook. Muito bem. Veio o gosto? Veio, por acaso, o cheiro? Você percebeu a sensação? Aguei. Mas vem. Por quê? Porque o seu cérebro já registrou isso pra você. Se eu falasse pra você pensar em algum tipo de alimento que você não experimentou, você não teria essa experiência, entendeu? Porque você não tem isso registrado. Falar de um alimento que, sei lá, existe, imagina comendo um rato. Aí se você nunca comeu rato, você não sabe qual é o gosto do rato. Então, fica complicado, entende? Quais são os elementos que precisamos trabalhar pra desenvolver uma mente emocionalmente inteligente? Aqueles beijos da filha. Muito bem. Roberta perguntou quais são os elementos que precisamos trabalhar pra desenvolver uma mente emocionalmente inteligente? São esses, Roberta, que eu comentei. Você, primeiro, se autoconhecer. Conheça a forma como o seu cérebro trabalha. Ele faz tudo isso através dessas modalidades que eu comentei. Há cinco modalidades básicas, cinco sentidos. Entenda que cada um desses sentidos tem as suas características. Eu falei agora do gustativo e é óbvio que isso também entra a parte do olfativo. Sabe aquele aroma gostoso quando você entra na casa daquela pessoa que você tanto gosta e já tem aquele cheiro, por exemplo, do feijão ou da carne? Lembra desse cheiro agora? Coisa boa, né? Grande, Caio! E aí, mano? Só alegria! Vai dar-se também exemplo! Pode ver que você vai se lembrar do aroma, do cheiro, da sensação. Quando você lembra de comer alguma coisa, você sente aquele gosto. Por quê? Porque o seu cérebro vai trazendo de volta tudo isso. Quando eu quero trabalhar a minha inteligência emocional, eu penso nessas modalidades e nas características delas, que são as submodalidades. E a partir daí, eu consigo fazer com que eu tenha a experiência que eu quiser. Se algo está me importunando, eu mudo isso. Se algo está me agradando, eu aumento, eu quero sentir ainda mais. Quanto prazer você consegue suportar, hein? Só você pegar e fazer o teste. Lembra de algo que fez você se sentir bem demais. Não precisa falar o que é não, porque dependendo do que for, imagina algo tão bom que você não pode nem falar para os outros que é. David Yabut, essa alegria, meu cara. Muito bem, obrigado pela presença. Pense em algo assim que te dá prazer, que te dá tesão, entendeu? Imagina isso. Agora, traz essa imagem mais próxima de você e deixa você sentir essa emoção de maneira ainda mais forte, mais poderosa, mais completa, mais intensa. e deixa, percebe como o seu corpo reage e aumenta a velocidade disso. E eu quero que você se sinta cada vez melhor ainda. E pode ver que quanto mais você faz, melhor você se sente, mais empolgada, mais animada você fica. E isso vai fazer com que você tenha um estado emocional mais pra cima, mais de alegria, entendeu? Quanto que você consegue suportar fazendo isso? Continua fazendo. Roberta comentou que as pessoas emocionalmente inteligentes são aquelas que mais se dão bem em seus ambientes laborais. Muito bem. Roberta, ela é uma advogada especialista em direito do trabalho. Essa daqui, profissional fenomenal, anos e anos na área, um exemplo. E pra ela falar isso daqui é porque ela sabe exatamente o que ela está falando. Pessoas emocionalmente inteligentes são aquelas que se dão melhor, se dão bem em seus ambientes laborais. Verdade? Verdade. Por isso, não espere o ambiente trazer as coisas necessárias pra que você tenha essa inteligência emocional. Não espere que o outro responda pra você de uma maneira legal pra que você se sinta legal. Não! Se você quer que outra pessoa esteja bem ou que você tenha uma resposta melhor naquele local onde você trabalha, onde você visita, onde você se reúne, onde você troca e faz negócios, não sei onde você vai aí na vida, pensar que com o capeta vírus a gente está mais em isolamento, mais dane-se. Independente do local, pode ser na sua casa ainda, tem um monte de gente querendo se divorciar que não está mais aguentando ficar com a pessoa. Olha só, como que você quer que essa pessoa se sinta? Então, você tem que se sentir primeiro. Então, pensa, como eu gostaria de estar pra eu falar com essa pessoa? Lembra de uma experiência onde você se sentiu assim? Aumenta essas sensações, aí você vai lá e fala com ela. Você vai ver que a forma como você vai abordá-la vai ser diferente. Você vai ver que a maneira como você vai escutá-la e procurar entender as necessidades e os problemas dela, vai ser também essa forma vai ser diferente. Aí você consegue ter melhor convívio. Isso é usar a inteligência emocional a seu favor. Tudo bem? Show de bola. Pessoal, já é 5 e 19. abri exatamente às 4 e 27. Então, em breve, essa live há de cair. Normal. E o que eu quis trazer hoje foi exatamente esse conceito e prática do VACOG. Certo? Pensem sempre nisso. Se algo está trazendo ansiedade, se algo está trazendo medo, está trazendo frustração, está trazendo algum sentimento negativo, preste atenção como é que está a visão, como é que está o áudio, como é que está essa sensação e, simplesmente, afaste de você, mude a tonalidade, mude o som, faça com que aquela sensação que está indo no sentido reverta, inverte o sentido tão somente e você vai ver que você vai se sentir melhor. E pensa em outras experiências boas, como é que eu quero me sentir quando eu pensar nisso? Lembra dessa experiência? Você tem um monte de experiência que você sentiu bem. Com certeza. não tem nem como eu falar, pensa em uma, pensa em alguma coisa legal que você já passou na vida, vai vir um monte, escolhe qualquer uma, qualquer uma. E simplesmente traz essas imagens mais próximas de você, aumenta a sensação, deixa você ficar cada vez melhor e a partir disso você vai ver que agora deixa eu lembrar daquilo que estava me incomodando. Opa! Ou seja, você entrou no estado emocional bom primeiro, lembrou daquilo que te incomodava e juntou isso daqui. A partir disso que você faz, essa visão muda. e a partir daí você não fica mais sofrendo por causa daquilo. Toshio, vou parar aqui? Não! Lembra? E agora, o que eu faço para que eu possa ter o melhor resultado possível? Preciso desenvolver uma habilidade? Preciso fazer algum curso? Tem um monte de curso online gratuito aí. Busca, mas faz a sua parte ao invés de ficar perdendo horas a fio no seu dia, se lamentando, se preocupando, chorando e sofrendo porque você fica nossa, e se acontecer? E se isso? E se isso? E se isso? Não, não tem isso e isso. Tem o que você vai fazer agora para mudar esta situação. Muito bem. Obrigadão, David. Tamo junto. Obrigado, amigos e amigos. Terão o prazer de conhecer. Opa, obrigado, cara. Pesquisa, você sente a demonstrar que a baixa inteligência emocional tem a ver com o fato de que diretores e CEOs são profissionais que interagem pouco com colaboradores de nível básico e não entendem. Olha só. Pois é. PNL basicamente são ferramentas de comunicação que eu estou mostrando aqui para vocês. Como que eu me comunico comigo e como eu mudo isso e como eu me comunico com os outros. Se os diretores, CEO, CFO, CTO, se fodeu e por aí afora, tem vários cargos aí, você vai ver que todos eles, se eles se comunicarem bem, eles são líderes, se eles se comunicarem bem, eles conseguem ter boas equipes, eles conseguem ter excelentes resultados. a questão está na comunicação. Por isso, inteligência emocional, os resultados que você deseja na sua empresa tem que vir lá de cima. Não dá para exigir do operacional algo que eu, lá no nível estratégico e tático, não realizo. Entendeu? Por isso, PNL, é para várias coisas. É só alegria. Primeira vez que te assisto, te escuto e gostei muito. Muito obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, GZ. Que legal. Obrigado pela audiência e pela participação. é essa forma de colocar em prática e ver o que acontece é que faz a diferença. Obrigado, GZ. As decisões podem impactar os outros, né, Roberto? Tudo questão de empatia. Sim! Empatia. Empatia. Se colocar no lugar da pessoa e simplesmente sentir o que ela sente para que você entenda a visão de mundo que ela tem. E não para aí, né? Você pega, entende, se comunica na mesma linguagem que ela e traz ela para entender a sua visão de mundo também. aí entra a persuasão, aí entra a negociação, aí entra a gestão de conflitos. Muito bom! Os caros, minhas caras, mais uma vez, vamos fechando isso aqui, senão o bichinho doido aqui vai derrubar nós e aí não vai salvar a bagaça. Então, muito obrigado pela presença, pela participação. Quaisquer dúvidas estou à disposição de vocês. que vocês tenham uma excelente quarta-feira, daqui a pouco eu também tenho aula na University. Vamos pegar lá e mandar bala com a galera e vamos socar gostoso, como eu digo. É nóis! Gratidão! Opa! Luzo e Toyota, só alegria! Obrigado! Patrícia, obrigado Roberta, obrigado Alice, obrigado, obrigado para vocês aí também. Uma excelente semana e vamos juntos. Quaisquer dúvidas, manda lá no direct ou aqui no Facebook. Olha a Cintia lá, a Cintia Nomura apareceu. O que importa é o que interessa, a Cintia, é isso aí. Parabéns! Muito bom! Estou aqui ao mesmo tempo, em duas plataformas, eu tenho que olhar para cá, olhar para cá. É isso aí. Kaique! Partiu! Tati Rondini, olá! Exemplo! Obrigado, gente! Estamos indo, um abraço, sucesso e nos vemos numa próxima live, num próximo vídeo aí. Tchau, tchau!